A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus porém dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram dizendo, Senhor salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo homens fracos na fé? Então levantando-se ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Querido irmão, querida irmã, Deus está dormindo? Podemos ter esta impressão, mas só impressão. Talvez nós gostaríamos que Deus estivesse tomando conta da gente como se houvesse um controle remoto lá no céu. Agora vai tropeçar, agora vai cair, agora vai sorrir. Seria muito cômodo, mas não corresponderia àquele em quem nós acreditamos que é Deus. Não. Deus nos fez com o magnífico mistério da nossa liberdade. Ele nos oferece a oportunidade de fazer escolhas, de definir rumos na nossa vida, até de errar. E São Paulo vai dizer de uma forma tão bonita, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando eventualmente nós falhamos, mas nós nos levantamos imediatamente e aproveitamos os tropeços para irmos adiante e melhorarmos. Deus sabe que isto é importantíssimo em nossa vida. É bom aprendermos para viver esta palavra no dia de hoje, que mesmo quando Deus parece estar dormindo, Ele é nosso companheiro de viagem. Nas intempérias da vida, nas tempestades ou ventanias, Ele está conosco. Não se coloca em nosso lugar, mas caminha conosco e a sua graça está presente. Daí a nossa responsabilidade de renovar a experiência da fé e dizer, eu acredito, eu tenho a certeza da presença do Senhor que caminha conosco. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna.